Música E aí galera, tudo bem? Acabei de receber uma mensagem de rádio, onde comunica que o ponto de navegação 2, no caso de 1, onde está escrito algo, há dois tanques que deverão ser destruídos. Bom, aparentemente não há nenhuma ameaça à vista, por isso só por precaução vamos ligar nossas contas medidas no automático. Só por precaução. Dois tanques, descer e abater, bora lá, coisa simples. Posso regular o trem para o nariz ficar mais baixo, ligar canhão, chegando no ponto 2. Ok, nenhuma ameaça. Bora lá, vamos descer. A inteligência diz que são dois tanques no encruzamento. Ó, temos um cruzamento ali. Então que tiver lá, atira. Deixa eu ver, já vi dois. Lá vai fogo. Fogo aqui. Acho que eu peguei. Altitude, altitude. Opa, opa. Bom, já foi. É, missão de canhão é moleza, né? Vamos dar a volta. Por mais, menos pressão. Vamos lutar com você. Vamos voltando. Alvo 2. Fica quieto aí, cara. Onde é ele? Não é isso, Talberto. Acho que era em fogo. Acho que pegou. Pegou? Morreu. Lição completa. Vamos voltar para casa. Lição simples e rápida. Olha lá. Dois caras mortos. Beleza. O aeroporto está ali. Opa! 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 sacanagem você viu não tem nada o cara quase me derrubou quem atirou essa aí tem um sã por aqui tem um sã escondido aqui esses caras é foda cadê está escondido atira sua marca estava passando do lado de lá um minutinho missão tranquila pega esses caras a ver tem um sã escondido por ali onde que estava estava por aqui quando ele ia tira quer ver você quer ver você quer ver você que que é aquele ali acho que está ali é ali o que que é aquele ali perto da estrada ali 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 perto daqui é o prédio alto vamos dar a roda meca passou perto pera aí vou te dar um presentinho ali embaixo ali fogo fogo pegou ah né vai morre eu hein missão fácil tá difícil ser por um PIA 10 aqui pois é pessoal como vocês viram a missão foi simples fora esse pequeno inconveniente até mais fim da missão